A gente vai chamar o cliente aqui para perguntar se é justamente essa tonalidade que a pessoa quer. Esse não é o pincel que nós vamos usar para fazer a decoração, mas a gente está aplicando um pouco aqui para o cliente avaliar a tonalidade e depois a gente volta. Olha lá pessoal, eu estou aplicando aqui um pouco dessa textura lisa para mostrar para o cliente e ver se ele gosta do desenho. Esse é o desenho que a gente vai dar uma olhazinha, se ele der um aval, nós vamos preparar toda a parede com esse mesmo desenho. Valeu?